Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui nessa quarta-feira, hoje dia 26 de dezembro de 2018, dia de Santo Estevão, o nosso primeiro Marte, nessa festa hoje aí, depois do Natal. Tenho certeza que você comemorou bem o Natal na sua casa, na sua família, onde você está. E hoje então praticamente nós voltamos para a vida normal, vida normal da igreja, da liturgia, mesmo na oitava de Natal, a liturgia de hoje, ela vem dar um tapa de luva na gente, na nossa vida. E talvez você que vai escutar o Teosos agora, você pode imaginar assim, mas meu Deus do céu, nós acabamos de celebrar Natal e lá vem o Padre Júlio falar de cruz, falar de martírio, meu Deus do céu, isso não tem fim? Digo para você que isso não tem fim. Eu fico pensando aqui, nós acabamos de celebrar o nascimento de Cristo, hoje aqui na Alemanha, por exemplo, eu estou em Berlim, vou trabalhar aqui essa semana, na comunidade de Berlim, uma das cidades que eu mais amo, que eu mais gosto da Alemanha, gosto de estar aqui, e é feriado, é feriado também hoje na Alemanha, dia 26 de dezembro. E por que que a igreja coloca neste dia um mártire para celebrar Santo Estevão? Acabamos de celebrar o Natal, meu Deus, que coisa doida, né? Porque já vem falar de cruz, de martírio, de oferta, de entrega. Não sei se você escutou o Teosos de ontem, quando eu falei sobre o sorriso do menino Jesus. Sei que talvez você esteja ocupado com as festas, com tudo, mas escute o Teosos de ontem, dia 25, você vai entender o que que é, o que que eu vou falar hoje. Ontem, nós falávamos sobre a cruz, que o menino Jesus sonhou, sobre o seu rosto desfigurado, o rosto onde tinha um cálice, que é o cálice da Eucaristia, que é o cálice da oferta. Celebrando hoje Santo Estevão, e eu quero aqui hoje, quero me basear aqui nos santos padres, e hoje na liturgia, no ofício das leituras, vem aqui Fugêncios de Rusper, e ele escreve aqui coisas maravilhosas. Por que que eu cito os santos padres? Porque eu sou um pobre padre, eu não sou nada, e eu me sirvo da igreja para tentar ensinar as pessoas que me escutam, as pessoas que gostam do Teosos, para que você cresça. Eu não tenho uma palavra própria de mim, eu tenho a palavra da igreja, eu tenho a palavra dos santos padres. Por isso que a liturgia de hoje, a primeira leitura, é de Atos dos Apóstolos, vai falar tudo sobre o martírio de Santo Estevão, como que aconteceu, e depois no Evangelho, Mateus capítulo 10, versículo 17 a 22, vai dizer principalmente para nós tomarmos cuidado, que nós seremos entregues, seremos odiados por todos, nós seremos perseguidos, mas quem perseverar até o fim será salvo. São Fulgêncio vai dizer assim, ontem nós acabamos de celebrar aí o nascimento do nosso rei, e hoje nós estamos celebrando o vencedor na vida, aquele que venceu a vida. E é interessante, porque todos nós queremos ser vencedores, mas como que você vai ser vencedor? Se entregando. Se entregando por quê? Se entregando por esse menino Jesus. Se entregando pela verdade do menino Jesus. Se entregando pela verdade da igreja. Quando você se converte para valer mesmo, e você entra no caminho da conversão rumo ao céu, rumo à eternidade, você assume os mandamentos de Deus, você assume uma vida voltada para o Senhor. Não uma vida mais ou menos, estou falando aqui de uma vida mais ou menos. Aquela vida de missa e depois cai na balada. Aquela vida de missa e depois cai no erro. Aquela vida de missa, não, estou falando uma vida coerente. Uma vida coerente. Uma vida como Santo Estevam, uma vida coerente. Quando você entra nesse ritmo, nessa dinâmica, pode ter certeza que você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. O evangelho de hoje fala que o irmão entregará o próprio irmão, o pai entregará o seu filho. As pessoas vão ser mortas. As pessoas vão ser perseguidas por causa de quê? Por causa do menino Jesus, por causa do evangelho. E é assim. Porque o mundo hoje tem pavor dessa dinâmica espiritual de entregar a vida. O mundo hoje tem pavor daquilo que é certo, daquilo que é correto. O mundo hoje tem pavor daquilo. Quando fala de Jesus, o mundo hoje treme. Porque a mensagem do amor é uma mensagem de entrega. Não tem como você amar sem se você sofrer, sem você se entregar. Nesse Natal, por exemplo, estava conversando com um padre. E o padre falava para mim no Natal. O Natal, eu gostaria de estar com a minha família, eu gostaria de estar com outras pessoas. Mas o verdadeiro Natal, o verdadeiro amor é você não estar onde você quer. É você não estar onde você gostaria de estar, o teu coração, a tua vida, o teu querer, a tua vontade. Mas é se entregar, se doar. Hoje, as pessoas, elas querem cada vez mais a vida delas ter, reter. E Santa Teresinha vai dizer que é uma perda fecunda. Se entregar por amor a Cristo, gastar a sua vida por amor a Cristo, é uma perda fecunda. Por isso, que hoje, a liturgia do ofício das leituras de São Fugêncio, ele vai dizer o seguinte, que Jesus Cristo assumiu o manto da carne. E São Estevão, que é Estevão, ele venceu, venceu aqui na tenda do corpo. Ele venceu, ele foi o vencedor da tenda do corpo. E o que que moveu ele? O que que moveu ele? Moveu ele, é que ele queria dar um presente para o menino Jesus. Como o nascimento e a morte de Cristo foi um presente da graça de Deus, um presente de amor para nós, dizia São Fugêncio, Por que nós também não darmos um presente a Deus, doando a nossa vida, entregando a nossa vida, fazendo a nossa vida um sacrifício só do Senhor, só do nosso amado, um sacrifício só para Ele. E aí você pode dizer para mim, mas padre, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho marido, mas eu não estou falando aqui só de uma entrega de sacerdócio ou de vida religiosa. Assumir hoje o matrimônio também já é uma entrega. Assumir hoje a vida dos filhos também é um sacrifício de entrega. Eu estou falando aqui de vocação de amar. Estevam, Estevam, as pessoas tampavam o ouvido para não ouvi-lo, a primeira leitura, porque o amor dele era tão forte que as pessoas não suportam. Ame o teu marido de uma maneira que ele não possa suportar. Ame os teus filhos de uma maneira que ele não possa suportar. Ame o teu sacerdócio de uma maneira que as pessoas não vão suportar. Ame a tua consagração de uma maneira que as pessoas não vão suportar. Isso é amor, isso é sacrifício. Não sei se vai ter oportunidade de sermos martirizados como Estevam, mas existe um outro martírio que é o martírio do coração, que é o martírio do amor, que é o martírio da entrega. Só assim, como dizia São Fulgêncio, só assim nós vamos ser vitoriosos no amor. É dando, se ofertando, se perdendo, se entregando numa perda fecunda. Meus irmãos, isso é Natal. Se você não entendeu esse teósis, vai lá atrás ontem, escute o teósis do dia 25, sobre o sorriso do menino Jesus, e você vai entender o que o Senhor veio fazer na terra e aí você vai entender também o que você está fazendo aqui. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peu Trautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e hoje São Fulgêncio de Ruspe, nosso grande padre da igreja que nos ensina a viver a vida numa entrega e Santo Estevam. Interceda a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me perguntam o porquê Eu insisto em querer Viver só para Ti Deixar tudo e Te seguir Mas não posso explicar O mistério de um olhar De um Deus que me chamou E hoje me faz proclamar O meu único desejo É me perder em Ti Minha única vontade É permanecer aqui Numa luta desigual Seduziste-me, Senhor Já não posso mais viver Já não posso mais viver Distante, Senhor Já não posso mais viver Já não posso mais viver Distante do Teu amor Distante do Teu amor O meu único desejo É me perder em Ti Minha única vontade É permanecer aqui É permanecer aqui Distante do Teu amor 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 Distante do Teu amor